é só um spoiler gente deste vídeo de hoje então fique firme assista até o final para vocês verem o nosso caminho e onde nós vamos chegar tá certo só uma spoiler de onde nós iremos morar beijo tá aqui ó beijo nick aqui todo feliz da vida montanhas ali e é isso meus amores espero que vocês no vídeo quero ver os seus o comentário de vocês tá bom que vocês acharam olha que lindo gente presta atenção que lugar mais lindo do mundo pra mim né gente é maravilhoso mesmo mas olha isso aqui gente eu estou mostrando pra vocês é o caminho que nós fazemos para ir para nossa nova casa gente ali embaixo é um marzão a gente está numa serra descendo dá pra vocês verem e tem um marzão ali gente comprou um terreno como vocês sabem dois minutos da praia gente então nós estamos construindo e a gente está indo lá ver a construção como está o andamento e queremos compartilhar com vocês como está indo o andamento eu sei que vocês gostam de saber né beijo olha aí meu amor aqui ó eu sei que vocês gostam de saber né como estão indo as coisas vocês sabem que me segue mais tempo sabe que nós nós estamos recebemos a nossa casa compramos o terreno e agora a gente está construindo né começamos construir agora é recente e a gente está morando no apartamento esperando construir a nossa casa dos sonhos então meus amores nós vamos é mostrar para vocês todos os detalhes tá bom desde a fundação até terminar terminar e a decoração quando estiver decorando a casa quem quer seguir esse vídeo da nossa casa deixei no comentário tá gente agora quem não quer tudo bem também tá certo então nós vamos fazer este vídeo para mostrar para mostrar para vocês aqui o nosso nosso trajeto gente é é muito bom estar aqui com vocês convido vocês a se inscreverem no nosso canal certo olha lá gente o mar são gente eu amo o mar não sei vocês mas é a coisa que eu mais amo é ver o mar então para mim morar aqui assim né vai ser maravilhoso eu moro em frente à praia lá mas não é meu apartamento então qualquer hora posso mudar né mas agora ter minha casa aí vai ser diferente gente eu amo o mar e aí eu venha ver deixa eu falar para mim também alguns seguidores pedem para fazer um vídeo diversificado é mostrar nosso dia a dia então um dos passos é esse nosso dia a dia inclusive antes de colocar o outro só o lote eu já acho que eu vou colocar junto talvez eu coloco junto então já deu o primeiro passo depois do lote nós compramos o lote arrumamos a alimentação o sustentador um pouquinho mais alto e agora vamos começar a iniciar a construção então o primeiro passo da construção já está sendo feito e nós vamos colocando passo a passo para vocês acompanharem junto conosco aqueles que gostam de alguma coisa diferente não sei se vai atender o objetivo mas uma das coisas diferentes de fazer isso uma construção são duas casas na realidade se chama duplex na Austrália e é isso meus amores estamos construindo duas casas uma que nós vamos morar e a outra que nós vamos alugar e não podia faltar o nosso codeminho tá aqui né Nicodemo aqui atrás passeando com a gente então meus amores quem chegou nesse vídeo se interessar se inscreva no nosso canal deixe o joinha comentário nós vamos adorar ter o comentário de vocês tá certo então vamos esperar daqui um pouquinho eu filmo mais estamos chegando ao nosso terreno gente dá uma olhada é esse aqui olha aqui vai ter uma casa aqui para frente dessa rua e aqui tem essa outra rua e a nossa casa né que a gente quer que escolheu para nós vai ser do lado de cada rua tá dando para vocês verem então já colocaram o slab como é que é beijão a fundação gente olha lá a fundação já está ali vamos lá ver aí pessoal aqui tudo está cercado eu só fui lá conversar com os homens trabalhando e aqui é um banheirinho gente para os homens da construção né é poder usar aí olha isso aqui é a base da nossa casa isso aqui é os homens estão trabalhando a casa vai ficar virada para cá gente e a outra para lá aqui vai ser ali vai ser a garagem ai gente que felicidade andar aqui no meu no meu na minha fundação da minha casinha ai gente olha daqui dá para você ver a entrada da casa dessa casa aqui onde que vai ser olha aqui vai ser a porta da entrada ali é entrada legal né já tem um padrão de energia ali porque eles precisam para construir já tem energia e já tem água também que a gente mandou colocar então aqui vai ser aqui vai ser a varanda dessa casa de cá e lá naquele outro quadrado vai ser a varanda da casa de lá é é uma casa de dois andares quatro quartos cada um e creio que vai ficar muito bom uma benção se Deus quiser ai o cachorrinho aqui ó gente o dono tem o cachorrinho o mosca ir trabalhar hello hello ai que medo hello boy oh ele não gostou que eu venha aqui não ai que medo que é isso amor o que que é isso amor o que que é isso ah ok oh o cachorrinho ele está rostando com medo dele ai gente o que é isso amor ali que vai ser a garagem amor é ali é a garagem ali é a garagem e aqui vai ser uma varanda gente aqui vai ser uma sala com coisinha e tudo mais olha que show cheiro no elsa é Ju é amor então meus amores espero que vocês tenham gostado desse vídeo e sigam conosco na construção gente eu vou fazer o diário da casa tá bom e eu espero que vocês sigam com a gente do outro lado ali é o mar gente tem essas casas aqui do outro lado é o mar uma praia linda depois eu mostro pra vocês tá pessoal nós estamos indo agora daqui da casa até a praia só pra vocês verem como é pertinho gente a pé é dois minutos gente de carro é um segundo quase então a gente só vem aqui vira nessa rua e a praia tá ali aí a praia gente já virou a rua super pertinho gente olha que lindo um campo bastante verde aqui olha muito verde e aqui ai 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 é a praia ela só vai fazer uma uma voltinha aqui pra vocês verem a praia tem um lugar pra gente descer com o barco é ali ó pra descer com o barco o portinho gente vai falar que não é maravilhoso esse lugar gente olha não tem aquele que tanto de trânsito é realmente um paraíso gente então mais ou menos daqui um ano e meio a gente vai estar morando aqui olha o lugar de descer o barco é aqui olha você desce o barco aqui alô e meu telefone peraí o meu telefone tá fazendo barulho opa aqui é todo estacionamento pessoal que vem pra praia né pra estacionar o carro aí pessoal vou mostrar pra vocês piscinas naturais é o contrário a rampa é a rampa e agora mostrar pra vocês a piscina natural gente tem um parquinho ali pras crianças aí você pode colocar ali mesmo fica mais perto pra hoje aqui é segunda-feira de manhã é aqui é segunda-feira de manhã tem de carro comparando pro seu dia de semana queria passar perto do parquinho vou passar aí gente aqui pessoal ali tem uma um parquinho pras crianças brincarem tem uma mesa aqui pra você fazer um churrasquinho ali tem aqueles quadradinhos ali olha é lugar de fazer churrasco é de graça gente só apertar que acende um fogo o fogo né esquenta a pessoa fazer a carne e aqui amores olha o Nicodema olha o Nic o Nic fica todo feliz duas piscinas e aqui tem duas piscinas aquela piscininha ali é de criança né e a outra piscina é pros adultos é uma piscina natural gente olha enche com água do do mar eu espero utilizar eu espero utilizar bastante essa piscina viu gente espero utilizar bastante muito lindo né parque ali então gente a gente mostrar pra vocês banheirinha aqui da praia e como que funciona certo você quer entrar aperta um botão aqui olha já tá falando que está vago né aí a porta abre acho que perto é isso aqui gente ah é aqui uau não li não aí a porta abriu aí tem esse banheiro banheiro aqui da praia olha aqui tem um lavar só você colocar a mão aqui a água sai aperta o botãozinho aqui a porta fecha e é um banheiro até grandinho né hum aqui ó só você pôr a mão a água cai você lava as suas mãos sem tocar em nada e também a descarga da sozinha aí você quer sair é só apertar aqui ó e estamos livres para sair então é isso gente obrigado por assistir esse vídeo é isso quero deixar um grande beijo para você você que está chegando aqui novo no canal possa se inscrever deixar seu comentário seu like nos seguir no nosso canal e vocês que já nos seguem gente grande beijo fiquem com Deus tchau tchau